Tá roubando teu carro, Tiffany. Tá roubando teu carro. Ah, não. Não tão roubando meu carro, não, né? Bora atrás dele, então, mano. É a sua ideia. Tá atrás dele, Bluey. Há muito tempo. Susti... Caralho, vai roubar a porra? Vai roubar a porra, vai roubar a porra. Caralho. Vai roubar a porra. Vai ficar no chão, vai ficar no chão, tá bom? Defende, se defende, se defende. Vai roubar a porra. Defende, se defende. Vai roubar a porra. Que isso? Quem... Matou a... Nossa, matou a Tiffany. Os índios estão matando, Vanilla. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai, Bandora! Vem, vem, vem. Entra aqui, entra aqui. Vai, coloca a mão pra cima todo mundo nessa porra. Entra, entra, entra. Desce, 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 desce do carro. Desce, desce. Ih, tô querendo ficar vacio. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Filha da puta. Desculpa, filho da puta. Desculpa, filho da puta. Ei, ei, são malucos. Eles chegaram na cidade ontem. Calma, calma, calma. Vamos ter calma. Vem, vem, loja de Vanilla, vem, loja de Vanilla. Vem, pra gente pra onde? A gente não vai fazer nada. A gente não vai fazer nada. Mata, mano. Calma, calma, calma. Ih, é um monte de indiano aqui, velho. Calma. Indio, você, vem, entra. Entra tudo na minha moto, vem. Só uma na minha moto, só uma na minha moto. Tu vai subir na moto, vem. Cuidado com eles, cuidado com eles. Cuidado com eles, vem. Ai, não, papai, não. Papai, não. Papai, não, papai, não. Não, não, não. Bora. O Coringa, pudizinho. Pudizinho, o roteiro, o roteiro. Entra no carro ali, Pandora. O pudizinho. Vai no carro ali, Pandora. Como assim, o Pedro Gomes da Block. Vou colocar uma aqui. O pudizinho. Entrou com uma na mala, hein. Vem, papai. Pega a tista aí, o Jamelão. A Pandora tá dentro aqui já. É, filho. Tem que ir lá no colo. Pega lá no colo. Pega lá no colo. Vem cá, Pandora. Os moleques vão roletar. Não, tem que matar eles. Vão deixar eles embora. Não, meus amores. Que o Pedro Gomes da Block, meu Deus. O Coringa. Pegamos aqui, pegamos aqui.